Olá gente, volta com vocês novamente. Então sigo aqui no nosso terceiro tópico, né, da disciplina de filosofia e da educação para o curso de licenciatura em pedagogia no Estudo Federal do Norte de Minas. Então se até aqui, se no primeiro momento eu tentei elucidar com vocês o que é filosofia, né, eu tentei mostrar como que a filosofia vai lidar com os problemas mais gerais sobre a realidade, por exemplo, o que a gente é, como que a gente vive, o que a gente pode saber, e no segundo momento eu falei da função da filosofia, isto é, qual que é o papel da filosofia dentro de todas as áreas do conhecimento, né, que é tentar estabilizar nossa relação com a realidade, explicar melhor, fazer questões, colocar questões fundamentais, a ideia aqui nesse terceiro momento é direcionar isso para o âmbito educacional, né, o que que é filosofia da educação, já que essa é a nossa disciplina, né, o que que a filosofia da educação trabalha? No primeiro momento, é interessante ressaltar que educação é algo fácil e difícil. No primeiro momento é fácil, porque se a gente perguntar ali na esquina o que é educação, todo mundo vai ter mais ou menos uma noção comum, né, a gente precisa melhorar a educação, o país precisa de mais investimento na educação, todo mundo entende, mas quando a gente pergunta efetivamente o que que é o conceito de educação, né, conforme a gente vai ver no texto do professor Roraio Rocha, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né, o que que é educação? Uma pergunta que vocês podem fazer para vocês mesmos, qual que é a concepção de educação que vocês têm? Então, repara, aqui as coisas ficam difíceis, né, é difícil definir, assim como o conceito de tempo, se me perguntarem o que que é o tempo, eu sei, né, o tempo, o tempo é isso, o tempo é aquilo, o tempo tá passando rápido, quando o time da gente tá perdendo, né, mas o que que é efetivamente o tempo? É difícil definir, né, aquilo que o relógio conta, o modo que passa, tem a ordem com aquele momento, reparem a dificuldade no conceito, porque a educação funciona a mesma coisa, ao mesmo tempo é fácil, né, principalmente uma concepção de senso comum, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo acha, e a concepção filosófica de educação, o que que é educação? É quando a gente tenta dominar e definir o que que é o conceito. Aqui as coisas ficam um pouco mais complexas, né, gente, né, é que educação fica difícil, né, em uma filosofia de educação, vai tentar determinar, definir o que que é educação. Então, quando a gente pensa no processo de formação de seres humanos, né, o processo de formação humana, a gente tá lidando com a educação, né, essa ideia, essa ideia latina de educarem, né, mostrar informações sobre a realidade pra que o indivíduo possa viver lá. De novo, né, a nossa ideia de educação, ela parte de uma concepção dos gregos, né, lá na antiguidade, lá no século, uns 5, 6, antes da era comum, antes de Cristo, pra quem era cristão, uma ideia comum de aproveitar a juventude, aproveitar a infância e a juventude, pra oferecer pras pessoas informações sobre o modo de funcionamento no mundo. Né, a ideia de escolher, de tempo livre, repara, escola como um lugar de tempo livre pra aprender. Né, então esse conceito de educação vem dali, mas reparem, todo agrupamento humano tem processos formativos, uma tribo do Xingu, o Zianomami, na fronteira com a Venezuela, eles vão ter processos formativos. É claro, diferentes do nosso. Pautado numa ideia de escolarização, pautado numa ideia de um momento, de uma situação, de certos conteúdos, de uma organização cultural própria. Mas vão haver, sim, conteúdos, né, a seriam oferecidos naquelas populações. A gente poderia definir aqui a educação como um processo universal dos seres humanos, onde tem humano, tem educação. É uma tentativa aqui de compreender a educação dentro de uma situação antropológica, né, ligada aqui com o que nós somos. Mas a filosofia da educação, ela trata de mais coisas, né, ela faz perguntas, né, quando eu falo em educação, eu penso em educar de que maneira? Como que eu educo os seres humanos? Que tipo de formação é possível pra seres humanos, né? Uma concepção muito comum é que os seres humanos são limitados nas formas de aprendizagem, né? Uns podem aprender, outros não. Isso é uma concepção complexa do senso comum que a gente precisa tratar dela, né? O que é um bom aluno? O que é um mau aluno? São perguntas filosóficas que nos chamam a atenção. Muitas vezes elas são tragadas pelo senso comum e a gente precisa ficar atento quanto a isso. Certo? Principalmente nós, educadores e futuros educadores. Um ponto fundamental aqui que eu queria chamar a atenção de vocês são as perguntas básicas que envolvem o processo educacional, né? Como se educa? De que forma a educação é promovida? Qual que é a formação dos educadores? O que ensinar? Como aprender? Reparem, há uma série de perguntas no processo educacional, né, que são próprias da filosofia, né? Por isso que elas são perguntas da filosofia da educação. Se a gente estivesse fazendo aqui uma filosofia da matemática, por exemplo, a gente poderia perguntar o que são números? O que é um número? Um número existe ou é uma ficção? Então, um ponto fundamental aqui é entender quais são os problemas filosóficos da educação. O que a filosofia pode perguntar para a educação? Até a própria ideia de saber, né? O que é o saber? Quais são os saberes necessários? É muito comum que os nossos estudantes nos questionem. Professor, o que é que eu vou aprender isso, né? Lá na capa da nossa sala virtual, eu coloquei a Mafalda, né, desenhada pelo Quino, lá na Argentina, perguntando para a professora se ela poderia ensinar conteúdos que realmente sejam importantes, né? Mas o que é um conteúdo importante? O que as pessoas têm que aprender nesse século XXI tão complexo, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Quais serão os conteúdos dos nossos currículos, né? O que a gente tem que formar? Para que a gente tem que formar? Para que mundo é esse, né? Tem uma estatística muito curiosa que faz essa pergunta. Boa parte dos empregos que os nossos jovens vão trabalhar ainda não existem, né? É o que nos leva a perguntar o que eles precisam aprender. Então, repare, a filosofia da educação, ela faz perguntas, né? Ela faz perguntas para os conceitos educacionais. Qual que é a ideia de escola? No primeiro fórum, eu faço essa pergunta para vocês, né? Escola para quê? Qual que é o papel da escola nas sociedades contemporâneas, né? A ideia de escola é pautada nos senos comuns de que a escola melhora a vida, traz um bom futuro. Mas como? A pergunta de um milhão de dólares aqui é essa. Como que a escola produz um bom futuro? Não pare. Os problemas filosóficos da educação são vastos, né? São ligados à prática escolar, ao fundamento da escolarização, a própria circunstância relativa ao conhecimento e aos saberes, né? Se existem hierarquias, né? O ponto é que essas perguntas nos ajudam a entender melhor a prática educacional, né? Então, repare, a função da filosofia é elucidar, fazer perguntas para que a gente possa entender melhor a nossa prática enquanto educadores. E esse é o grande objetivo da nossa disciplina, né? Fazer perguntas fundamentais aqui, fazer a leitura de textos, compreender o mundo da nossa volta, para que nós possamos entender melhor e questionar a nossa prática como educadores e educadoras. Principalmente num país como o Brasil, né? Nós temos um déficit educacional muito grande. Provavelmente, muitos de vocês aqui são os primeiros, fazem parte dos primeiros da família de vocês a ter acesso a um curso superior, reparem. A gente está fazendo uma reflexão aqui sobre o papel da educação nas sociedades, né? Será que sociedades educadas funcionam melhor? Será que sociedades que têm acesso à informação e ao conhecimento, elas vão funcionar e oferecer melhores condições de existência para os seus? É uma pergunta filosófica interessante que a gente vai trabalhar lá na última semana. Então, repara, a gente já tem aqui três momentos, né? O que é filosofia? A filosofia é a área do conhecimento que faz as perguntas mais gerais sobre a realidade. A gente tem aqui uma pergunta sobre a função da filosofia, né? Que é uma área de investigação que nos ajuda a lidar melhor com essas grandes questões da realidade. E nessa última encontra, a gente passou pela filosofia da educação, que são perguntas acerca do processo educacional, do que estrutura e de como ele pode ajudar a formular melhor as nossas sociedades. Ok? Uma satisfação estar com vocês. Em breve a gente se vê novamente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.